Ontem aconteceu um encontro entre a Comissão Nacional de Arbitragem, membros da CBF e representantes dos clubes da série A e B do Campeonato Brasileiro. E o Goiás divulgou uma nota que foi entregue a essas pessoas, a esses representantes dessas entidades, reclamando muito da arbitragem no primeiro turno em relação aos jogos do Goiás. Jogo contra o Corinthians, jogo contra o Fluminense, pênaltis que o Goiás teve a seu favor e não foram marcados. Essa nota está no site do Goiás e o torcedor que quiser acompanhar tem acesso a esse documento que foi entregue aos representantes da Comissão Nacional de Arbitragem. Dentro de campo, o técnico Jair Ventura aproveita a semana cheia, até porque o próximo compromisso do Esmeraldino acontece no sábado, às quatro e meia da tarde, contra o Coritiba, na Serrinha. Arthur? Muito obrigado, Antônio Lupe. Marcelo Borges, e aí, dá certo essa reclamação oficial à CBF? Na verdade, o Goiás faz a parte dele. E é o que tem que ser feito. Parabéns para quem elaborou isso lá por parte do Goiás, mas a gente sabe que o erro vai continuar acontecendo. Infelizmente, a arbitragem no nosso país é ruim. E esse VAR chegou para atrapalhar mais ainda. E o Goiás muito prejudicado nesses passagens, né? Você está sendo educado. O Goiás foi roubar. O Goiás foi assaltado. Sabe quando você vai entrar no seu carro e o cara te põe uma arma? Foi o que aconteceu com o Goiás nesse primeiro turno. Só que sem arma. Sem arma. O Goiás fazendo a parte dele. O Goiás, nesse primeiro turno, ele jogou no limite. Por que eu pedi aqui inúmeras vezes a renovação de contrato do treinador, do Jair Ventura? Faz um trabalho maravilhoso. É aquilo que ele tem nas suas mãos. E ele tem executado bons jogos. Tem escalado bem. O único equívoco que eu contesto ele foi no jogo da volta da Copa do Brasil. Acho que o Goiás entrou de forma muito defensiva. Tanto é que ele colocou o Vinícius e o Goiás teve uma conotação diferenciada no segundo tempo. Então, eu, se eu sou o gestor de futebol do Goiás, eu já teria renovado com o Jair há bastante tempo. Obrigado. Obrigado.